Bom, vamos dando sequência aqui no nosso programa, vou falar sobre o julgamento do caso Playboy da Mansão, entra no terceiro dia. Marina Romualdo tem as informações, bom dia. Bom dia, Bruno, e a todos que acompanham o BORMS nesta quarta-feira. Vamos fazer uma foto? O terceiro dia do júri da Operação Omerta teve início nesta manhã, né, no Fórum de Campo Grande. Os réus são Jamil Nome Filho, Jamilzinho, os ex-guardas municipais Marcelo Rios e o Rafael Antunes e o policial federal Everaldo Monteiro, que são acusados de matar a tiros o Marcel Colombo, mais conhecido como Playboy da Mansão, e por tentativa de homicídio contra o amigo dele, o Tiago do Nascimento, em outubro de 2018. Ontem nós acompanhamos os depoimentos de defesa e acusação durante o período da manhã. Porém, à tarde, no depoimento do Marcelo Rios, uma mulher que estava no plenário se levantou e gritou Você matou o meu filho, você atirou na boca dele. Essa mulher, ela foi retirada da sessão e a defesa do ex-guarda tentou pedir a anulação do julgamento. Mas o juiz, o Aloysio dos Santos, não acatou o pedido e seguiu a sessão normalmente. Agora que os acusados foram ouvidos ontem, né, e agora com quase tudo pronto, finalizado, a expectativa é que o júri acabe hoje mesmo. Volto com você, Bruno. Tá certo, Marina. Obrigado pela informação. Então, notícia importante sobre a expectativa do encerramento do júri ainda hoje, né? A gente segue acompanhando, a Marina tá aí no pé da notícia, acompanhando esse julgamento. Então, a expectativa é que ainda hoje deve encerrar este caso, né? Caso este que envolvendo aí a morte de um rapaz, né, mais conhecido como o playboy da mansão. Então, vários envolvidos aí neste crime. O Jamilzinho, que está preso no presídio federal em Mossoró, optou por participar deste júri. Inclusive, ele também está sendo julgado, no caso, né? O nome dele aparece nessas investigações e na denúncia. Olha lá o momento em que o cara chega e efetua vários disparos, né? Já o Jamilzinho, então, está acompanhando todo esse julgamento de forma remota, direto do presídio federal de Mossoró. Muita expectativa a respeito da sentença que será aplicada, né, neste caso. E a gente segue acompanhando.